Fala galera, vocês estão no vídeo do canal 10 e 4GVL E hoje eu estou com uma participação especial Quem já fez parte do canal é o... Pedro Então gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Compartilhando, pera aí Compartilhando e ativando as notificações E dá like E hoje gente, eu estou trazendo mais um vídeo de De final... 4 De final 4, gente Aqui é o bichinho tudo aqui Então bora começar, ok? Noite 1 É o final da noite 5 Tem que beijar o string tap na noite 2 Ok? O melhor desse daqui, você não gasta energia Eu sei em casa Moleque tem um dos bichinhos da hora Se eu fosse isso, eu ia fechar a porta A porta da roupa E... Também Tem mais boneco Tem mais boneco também Acender a luz da casa Tem mais boneco Ou você vai dar luz de correr Faço isso quando eu vou me rir No meu ouvido Tem mais boneco Tem mais boneco Tem mais boneco Aqui é o foco Que fica aqui 12 da manhã aí eu vou ficar fazendo isso aqui né porque não gasta mal quebrar é o peru para ver Tô dando medo Gostou assim Eu sou trollize Trollize Resident Resident, parte 2 Piadas, mãe do Pedrão Não tem ninguém aqui, velho O jogo já tá tempo Por que o Fred não saiu da academia? Eu não sei Porque o Fred faz Merda Perquisem Seis piadas Ah, deixa pra Não sei se tá ouvindo o canal Mano, não sei se tá ouvindo o canal Mano, ensinar a fila que nem você tem isso aqui Eu acho que tá bom Começa de leve Eu falei pro cabalero Não pros idiosos Ai Bate com a cabeça aqui na janela Cingão, perde o outro Dois da manhã já Dois Aqui é dois Aqui é dois Dois O Fred até correu O Fred até correu O Fred até correu O Fred até correu Mano Fred Mano do céu Velhou a minha cara Mano No comecinho do jogo Velho Mano, não sei o que falar Põe no meu coração Põe no meu coração Caralho Nossa Mano Sério Comenta aí Se deram um susto Não sei se não deram Mas se os comentários estiver desativados Não precisa não Vou jogar em outro lugar Vou ir Gente, esse foi o vídeo Falou Fui Dá like e se inscreva no canal Tchau Tchau